Eu podia falar hoje da ousadia do Milito, que colocou um terceiro atacante no time e foi premiado com a vitória monumental de 3 a 0. Eu podia falar da importância do Deverson, do grande personagem que ele é, do sacrifício do Paulinho, de tudo que ele vem fazendo, machucado para jogar as Copas, mas vou falar hoje mesmo, é de estádio e de torcida. Nenhum campo de futebol nasce mítico. Você constrói um estádio e fala, aqui está um campo mítico. A Bombonera, por exemplo, o palco mais famoso nesse sentido do futebol sul-americano, foi ganhando vida de acordo com o que time e torcida fizeram ali no estádio do Boca. E fala agora da Arena MRV, que nasceu meio problemático. Se a gente lembrar o que se falava da Arena MRV, quando ela foi inaugurada, ou até pouco tempo atrás, o assunto era um gramado horroroso, que não combina com o belo time que o Galo tem. A gente falava de pontos cegos na arquibancada, de uma acústica problemática e de resultados que não eram os resultados de um grande mandante. A história foi mudando. E é claro que para a história mudar, o gramado foi fundamental. Porque se você tem jogadores como Hulk, Paulinho e Scarpa, é óbvio que você tem que ter um palco que permita que eles desenvolvam a bola que eles têm. Mas aí vem aquilo que faz de um campo de futebol algo mítico. Algo que dá vida a ele. Que são os resultados e a torcida, porque as coisas estão intimamente ligadas. Esse ano, a campanha que o Galo constrói na Libertadores, se o Galo for campeão, se ele mantiver a vantagem contra o River e levantar o caneco, vai ter que colocar um espacinho no pôster para a Arena MRV. O Galo encerrou ontem a sua participação como mandante na competição. São seis jogos, seis vitórias e quinze gols. Seis jogos, seis vitórias e quinze gols. Média de 2,5 gols por jogo. E aí é importante falar de alguns episódios bem específicos dessa casa do Galo. A vitória contra o Fluminense, quando a Arena pulsou o tempo todo, foram 90 minutos de pulsação de vida e aquele gol no finzinho que deu a vaga na semifinal. E o jogo de ontem, eu não vou falar só dos 90 minutos. O que aconteceu antes da partida impressionou até os argentinos, que são famosos por fazerem as grandes festas do futebol sul-americano. Eu vi umas imagens na internet, feitas por torcedores mesmo, que me impressionaram muito, me pegaram demais. O ambiente que foi construído ali na Arena, antes, durante e depois do jogo, não foi brincadeira não. Quando você consegue impressionar até os argentinos, famosos por fazer isso mais do que a gente, é porque a casa do Galo fez muita diferença nessa vitória de 3x0. Então eu pego essa campanha do Galo em casa na Libertadores, seis jogos, seis vitórias. E afirmo aqui que caso o Galo vença a competição, vai nascendo uma história mítica nesse ano de 2024. A Arena do Galo é também um grande personagem dessa campanha, que praticamente já tem o Clube Atlético Mineiro na final.